Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui no nosso assunto dos princípios. A gente falou da Marco Boni e da Proarte. Agora eu vou falar alguns que são relativamente fáceis de comprar aqui, principalmente para quem mora em São Paulo e pode ir até a Liberdade. São coisas que eu comprei e eu recomendo. Lá na Liberdade tem a Ludovicos e tem a Aldria, que são lojas legais, que tem vários importados e tem pincéis muito legais. Na Aldria tem os pincéis da Clássica Vogue, que tem vários kits de pincéis, pincéis coloridos, kits maiores, menores, para bolsa e com preço médio, eu acho que também é médio. Só que quando eu fui lá, eu comprei este aqui, olha, da Clássica Vogue, número 19, que é um pincelzinho redondinho aqui, olha, que é legal para côncavo, é um tipo de pincel difícil de achar e eu achei lá e valeu a pena. Outro pincel que eu comprei lá é um pra blush chansado da Meily Girl, que é um similar aos pincéis que tem lá da Clássica Vogue, tem essa cerda super macia, tá? Não tomo outro pelinho, nada de grave, e é muito legal para você aplicar aquele blush aqui, aquele blush mais marcado aqui. Eu paguei acho que uns 13 reais, mais barato que os da Clássica Vogue individuais, mas valeu a pena, eu recomendo. E o que eu comprei lá, que eu achei mais legal, foi assim, um achado para mim, é esse pincel Noba número 16. É uma marca para mim desconhecida, mas ele é um de pó bem cheinho, mas super macio. Eu gosto mais dele do que os da ProArte, deixa eu achar aqui. Olha, o de pó da ProArte, que é bem mais magrinho, tá vendo? E o da Marco Boni, que é esse daqui, olha, que é bem menorzinho que ele. Agora, por que só foi um achado? Porque ele é muito baratinho. Ele foi R$ 9,90, estava lá penduradinho em uma capinha plástica, eu achei bonitinho, baratinho, estava tentado. Se não der certo, eu perco pouco de medo. Deu muito certo, soltou um outro pelinho na lavagem e faço a coisa muito bem. Quanto mais fofinho, mais ele absorve o produto, mais produto ele vai aplicar no teu rosto, né? O melhor vai ser a aplicação. E o que você encontra lá, naquela região, nessas lojas que eu falei, são pincéis da Ariana, que dizem que são tudo de bom, eu não tenho, porque um pincel de pó é quase R$ 40,00, um pincel do Fiber é R$ 47,00. São caros, mas segundo a Luda, a ProArte são os melhores. E eu acredito que sim, porque um belo dia passeando numa perfumaria aqui na minha região, do nosso Mireille, eu encontrei este pincelzinho, que é o Ariana número 15, que você compra ele como pincel de blush, não é? De blush. É muito macio. Essa cerda, esse pelo, é muito, muito, muito macio. Pra que eu quero usar ele? Pra aplicar iluminador nessa região. Iluminador em certos lugares, iluminador. Perfeito. Nessa mesma perfumaria, eu encontrei este outro da Ariana aqui, ó, que é uma borrachinha aqui, pra esfumar, pra aplicar aquele iluminador nos cantinhos. Funciona bem também, tá bem barato. E da Ariana eu tenho este de boca, olha só, né, que ele é retrátil. Eu comprei, fiz uma compra na drogaria Onofre, na internet, e por acaso eu li lá e eu pedi, e eu gostei. Pela internet também, eu não sei se vocês já viram falar da marca Manoela, que é lá do Sul, e é revendida pela Panvel, que é uma drogaria lá do Sul também, mas que vem pela internet. Então eu ouvi falar, entrei lá, achei, pá, comprei. este de boca. Também, olha, ele é bem, bem, só que ele pinica um pouquinho, ele não é muito macio. Dá pra usar? Dá pra usar. Mas não é muito bom, né? E comprei este de boca aqui, olha. E não fala mal de ninguém, eu uso, né? Tudo bem. Mas, sinceramente, isso daqui, pelo preço, pra quem pagou? R$10,00 nesse, pagar R$19,00 mesmo, só o frete, né? E por fim, a nossa querida e amada, Avon Chama, resolveu definitivamente, tirar a gente da miséria total, e trazer uns pincéis legais, né? O primeiro que ela tinha, bom, né? Não, esqueci de dizer, até mais de vez. Era este daqui. O da Avon, que ele fazia conjuntinho com aquele blush, aquele pó bronze, né? Aí, não tinha dele, não tinha me interessado, na verdade, aí, a última campanha que ele apareceu, ele apareceu super baratinho, claro, eu preciso ter. pedi, não chegou, esgotou, falei, aí entrei no site da Sabeli, ponto com, como puder, que ia vender algum, pronto, comprei. Comprei dela, chegou, valeu a pena, legal, cargar na bolsa, daqui, e finalmente, os amados, os queridos, os esperados, tudo de bom, né? Que são os, isso que são, né? Os de sombra, o blush e o de pó. O que eu achei, na minha humilde opinião, de uma leiga? Eu adorei. O de sombra, ele é beijinho, ele tem um tamanho ótimo, com a aplicação da sombra. Como ele é cheinho assim, dá pra ficar, aquele iluminador aqui, dá pra dar uma esfumada, tudo com ele. O de blush, né? Ele é parecido com o de pó, só que ele é menor, aplica muito bem. E o de pó é muito fofo, gente, olha. Olha que gordinho, ele se aplica assim, ó, ele pega tudo. É muito legal. E eles são macios, e o que é melhor, o custo-benefício deles é ótimo. Este daqui, eu comprei todos na promoção, lógico, R$8,00. Falei que o da Marco Boni, da Marco Boni não, desculpa, da Proarte é R$18,00. Este daqui, se eu não me engano, na promoção tá R$14,00, então não fica mais caro, não fica R$17,00. Qualquer pincel de blush por aí, por aí que eu digo é, boticário, né, vai ser R$25,00. E o de pó, que o de pó, os meus prediletes têm, porque eu amo, esse é esforço, gostoso, né, um de pó, desse, esse vai pagar R$35,00, R$37,00, blá 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 blá, sei lá quanto. Paguei na promoção por R$24,00, acho que quando eu tiver mais caro, ele vai ficar R$27,00. R$27,00 para R$35,00 para R$45,00. Ele é padrão internacional, como os da MAC, não sei, não tem um da MAC, mas é por isso que eu não vou deixar de usar meus pincéis, que eu amei, espero que vocês gostem. Ah, esqueci de falar. Este daqui, olha, que eu gosto, eu uso praticamente todo dia este daqui. Marcelo Beauty também tem uma linha de pincéis, são legais, são macios, tá, não solta pelo, não. E este daqui, eles chamam de pincel de acabamento. Eles tem um, é, similar, só que maior que o de blush. Este aqui é menor. Contorno, olha, gente, contorno, para dar aquela afinada no rosto, e empaixa perfeito, nessa região. Eu uso praticamente todo dia, eu uso assim, para aplicar o pó, só aqui onde eu apliquei o corretivo, para dar aquela segurada. Eu gosto muito dele, ainda não tenho nenhum outro da Marcelo Beauty, mas, teria sem problemas. Meninas, o negócio é procurar, achar e se divertir, tá? Espero que tenham gostado, não esqueçam de comentar, se inscrevam no meu canal, que é novinho, aos poucos eu vou melhorando ele, e a gente vai conversando mais. Obrigada, beijo. Tchau. 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 Tchau.